Opa! Opa! Ah, um açaí de 400ml, né? É. Beleza. Vai enfiar de novo? É. Ah, me dá um sinal então. Preciso de um sinal. Tá. Ah, tá. Ah, tá bom, né? Já ajuda, já. Beleza. Já que ela deu um sinal, bora montar o açaí pra ela. Um açaí de 400ml, chocolatudo. Vamos que vamos. Colocar o açaí primeiro, agora vamos colocar bastante leite condensado, vamos colocar mais leite em pó, leite ninho aí. E aquele creme de avelã top demais. Agora vamos colocar mais uma caixa de açaí. Mais uma caixa não, mais um pouco de açaí, né? A caixa não vai caber no copo. Ô, besta! Vamos colocar agora mais um pouco de leite condensado. Olha o tanto de recheio que vai nesse copo, pessoal. Esse copo ele só custa 17 reais. Vamos colocar agora mais leite ninho e mais creme de avelã. Pra finalizar o copo, vamos colocar mais uma camada de açaí. Tem que tirar um pouco, porque senão o copo não fecha. E pra quem reclama com o açaí, não vai com muito recheio. Tá aí a prova nesse vídeo, hein? Agora vamos terminar aqui colocando um pouco de leite ninho. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto e compartilha pra alguém aí. Fui!